Coindreddy já pode ser uma opção para Ruben Amorim nos compromissos internacionais. A UEFA divulgou em instantes a lista do Sporting para a Liga Europa onde, como já seria de esperar, consta o nome de Coindreddy. Olá adepto Sportingista, bem-vindo. Subscreva este canal e ative o sim das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Clube. O médio que chegou do estoril neste mercado pode assim ser uma opção de Ruben Amorim para os compromissos internacionais, nomeadamente já frente ao Young Boys para o play-off. O principal destaque vai, claro está, para a inclusão de Coindreddy, médio adquirido ao estoril, que, por sua vez, o contratar ao Valência, depois de meio ano de empréstimo, por uma verba na ordem dos 4 milhões de euros, que poderá, desta forma, ser utilizado pelo treinador Ruben Amorim. Todos os anos, morrem cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo devido aos parasitas, não seja uma delas. Comece a tomar o Toxic-Off o mais depressa possível. A ação do Toxic-Off fortalece a motilidade intestinal e estimula o escoamento da bilis, o que ajuda a remover os parasitas imobilizados, as larvas e os ovos de toda a cavidade intestinal. Os componentes do Toxic-Off não permitem que os parasitas se adaptem e sobrevivam no seu organismo. A função do Toxic-Off é, elimina as toxinas, elimina os parasitas, as larvas e os ovos, reduz a inflamação, cura os tecidos danificados, restaura a microflora do trato gastrointestinal e forma uma barreira protetora contra a reinfecção. Os parasitas não são os hospedeiros do seu corpo. Elimine-os antes que eles o eliminem a si. Deixe o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Quem também já entra nas opções do técnico do conjunto verde e branco é Rafael Pontelo, reforço de inverno oriundo do Leixões, que, ao contrário do novo companheiro de equipa, já teve a oportunidade de se estrear de leão ao peito. Subscreva-se no canal, assim você vai nos ajudar a chegar a 2 mil inscritos. Em breve, voltarei com mais notícias do nosso glorioso Sporting Club.